Bom, pessoal, então nessa apresentação nós vamos falar sobre o Particle Swarm Optimization, PSO, que é um algoritmo de inteligência de enxames e é usado para otimização, similar ao que vocês já fizeram com o algoritmo genético. Então, mesmo tipo de aplicação que você usa o algoritmo genético, você também pode usar o PSO. Então, na aula passada nós falamos sobre inteligência de enxames em geral e agora vamos falar especificamente desse modelo, o primeiro modelo que a gente vai ver aí, que é o de otimização por enxame de partículas. Então, a otimização por enxame de partículas foi proposta em 1995 pelo James Kennedy e pelo Huss Eberhardt. James Kennedy um psicólogo social e o Huss Eberhardt um engenheiro eletricista. Então, isso coincide com aquilo que eu falei para vocês lá atrás, que muitos modelos foram desenvolvidos não exclusivamente por pessoas da computação, mas com colaboração com pessoas de outras áreas que são relevantes, da biologia, psicologia, enfim, áreas que têm relação com os modelos, com a metáfora que esses modelos se inspiraram. Então, esse modelo PSO surgiu a partir dos experimentos e alguns experimentos que modelavam o comportamento de enxames. E esse comportamento, então, ele é visto em várias espécies de pássaros e de peixes, principalmente. E o objetivo inicial desses estudos era estudar o comportamento social e cognitivo de animais. Então, o que eles fizeram foi estender isso. O que era usado inicialmente só para estudar o comportamento dos próprios animais, simulações com o comportamento dos animais para estudar o comportamento dos animais, isso foi estendido para resolver problemas de otimização. Então, a motivação inicialmente desses modelos era criar uma simulação do comportamento social. Então, era criar populações de indivíduos que são capazes de interagir com o ambiente e uns com os outros, e em particular com um conjunto de vizinhos. E no caso de bando de pássaros, vários modelos de movimento de organismos em bando e cardumes foram investigados. No caso, o Craig Reynolds, por exemplo, ele estudou a coreografia dos bandos de pássaros. Então, o Craig Reynolds, especialista em vida artificial, computação gráfica, e trabalhou em alguns filmes, como Tron, Batman Returns, e ele estudou, então, o movimento de organismos, de bandos de pássaros, de cardumes, e isso depois acabou servindo de inspiração para o modelo, para o PSO. Além do Reynolds, também tem os estudos do Frank Happner. Frank Happner procurou as regras que possibilitam o voo sincronizado de grandes bandos de pássaros, e isso mesmo com pássaros mudando de direção subitamente, pássaros se espalhando e se reagrupando. Então, ainda sobre vando de pássaros, vamos falar agora da lição dos gansos. A lição dos gansos é um estudo dos motivos que levam os gansos a voarem nessa forma de V, que a gente vê, que a gente inclusive observou no documentário da semana passada, que os gansos e várias outras aves voam nessa formação de V. E por que elas voam dessa forma? O Robert McNish, ele observando os pássaros, ele escreveu essas cinco descobertas. Ele escreveu isso em 1972, inicialmente, primeiro dizer quem ele é, o Dr. Robert McNish, professor de ciências, antes de se envolver na administração escolar, ficou intrigado por observar gansos por anos e escreveu essas lições para um sermão que ele apresentou na igreja que ele frequentava. Então, ele apresentou essas descobertas e colocou ali algumas lições que a gente pode tirar disso. E esse texto acabou viralizando, antes da internet até, e ele aparece muito em palestras motivacionais e tal, coaches e tudo mais, usam muito isso. Lá nos anos 90, início dos anos 2000, que o pessoal mandava muito e-mail com aqueles PowerPoints motivacionais, que a gente já falou lá na nossa primeira aula, a lição dos gansos às vezes aparecia. E esse texto muitas vezes era citado como de um autor desconhecido até que alguém resolveu investigar e acabou achando aí o Dr. Robert McNish. Eu coloquei aqui as lições, as descobertas, não coloquei as lições que ele tirou disso, vocês podem depois procurar o texto na internet, que tem daí como aplicar isso nas nossas vidas, né? Eu coloquei só as descobertas que ele fez a partir das observações dele. Então, a primeira descoberta é que à medida em que cada pássaro bate suas asas, ele cria sustentação para a ave seguinte. Então, voando nessa forma de ver, o grupo consegue voar pelo menos 71% a mais do que se os pássaros estivessem voando isoladamente. Então, isso é vantajoso para eles, né? Eles conseguem economizar energia. Vocês viram lá no documentário as grandes distâncias que eles voam, né? Para poder migrar. Então, é muito importante para eles economizar energia. E essa formação, então, não é aleatória. É uma forma, né? De economizar energia. De criar sustentação para os próximos que vão ali encontrar menos resistência e com isso vão fazer menos força, vão conseguir voar mais. Uma segunda descoberta é que sempre que um ganso sai fora da formação, ele sente uma forte resistência. Ele vai tentar voar sozinho, ele vê que é difícil. Isso faz ele voltar para a formação anterior. Para ele poder se beneficiar da sustentação do pássaro que está à frente dele. Então, assim, não é interessante para o pássaro querer sair ali da formação, né? Toda vez que ele sai, ele sofre as consequências disso e é obrigado a voltar, né? Uma terceira descoberta é que quando o ganso líder se cansa, ele vai para o fundo do V e outro ganso assume a liderança. Então, não tem um líder que vai ficar lá na frente o tempo todo, até porque ele se cansaria muito rapidamente. Então, quando o ganso que está lá na frente se cansa, ele volta para o fundo do V e outro ganso assume a ponta. E assim, eles vão se revezando. Então, se eles fizerem esse revezamento adequadamente, né? Cada um, todos eles vão estar com o mesmo nível de cansaço, né? E até também dá para compensar, né? Se aquele que está mais cansado, ele vai liderar menos e já vai voltar para o fundo da formação, né? Então, eles acabam conseguindo equilibrar aí o cansaço do grupo todo. as energias do grupo todo. Uma quarta descoberta foi que os gansos de trás, eles grasnam para encorajar os da frente e manter o ritmo e a velocidade. Então, eles não ficam grasnando à toa só para dizer que eles estão passando, né? Eles estão grasnando porque isso ajuda a manter o ritmo, ajuda a coordenar. E quem está lá na frente, né? Não está vendo quem vem atrás, né? Então, eles grasnando ali, eles estão, né? Encorajando da frente. Estão avisando da frente. Ó, estamos aqui e estamos, né? Atrás aí de você. Atrás na... Tomando você como líder. Certo? E a quinta e última descoberta é que quando um ganso adoece ou se fere e deixa o grupo, dois outros granços saem da formação e acompanham esse ganso doente até que a dificuldade seja superada. e mais tarde esses três eles reiniciam a jornada ou eles se unem a uma outra formação até que eles encontram de novo o grupo original. Se eles encontrarem o grupo original no caminho eles voltam para o grupo antigo. Se eles não encontram eles se juntam a outro grupo e permanecem com esse grupo. Então, cada pássaro ele segue regras simples de separação, de alinhamento e de coesão quando eles estão voando juntos. Então, qual que é a ideia da separação? É evitar a colisão com outros pássaros do bando. Então, eles precisam andar juntos mas não tão juntos a ponto de colidirem. Então, eles precisam manter uma certa separação. Mas não muita. Por quê? Porque se eles separam muito eles perdem a vantagem da sustentação. Então, isso precisa ser balanceado, né? Separados, mas não tanto. A outra questão é o alinhamento. Eles devem voar no mesmo sentido dos demais pássaros do bando. Se ele diverge um pouquinho ele sai do bando ele sai da formação, né? Então, eles precisam voar no mesmo sentido eles voam alinhados. E, por fim, tem a coesão que é voar em direção à posição média do bando. A ideia é manter o bando unido, coeso, né? Então, eles vão sempre tentar se manter ali no meio. Então, essas regras são as regras que são usadas lá nas simulações do Hefner. Vou falar um pouco de cardumes agora. Então, de acordo com o Edward Osborne Wilson que é um sócio biólogo pelo menos em teoria membros individuais de um cardume podem se beneficiar das descobertas e experiências anteriores de outros membros do cardume na busca por alimentos. E essa vantagem pode se tornar decisiva compensando as vantagens da competição por alimentos. Aí, você vê que tem duas coisas, né? Porque um peixe que sai procurar alimento sozinho se ele encontrar ele vai comer sozinho. Enquanto que em cardume cada alimento que ele encontra ele precisa dividir com o cardume todo. Então, isso é um... andar em bando de repente é uma desvantagem porque eu vou ter que compartilhar ali qualquer alimento que foi encontrado com todo o bando. Mas, por outro lado, né? A experiência do bando conta, né? A experiência do bando ajuda a achar os melhores lugares para procurar alimento para se esconder dos predadores e tudo mais. Então, eles levam vantagem os benefícios são maiores do que os prejuízos ao fazer essa busca por alimentos em cardume. Na verdade, isso também se aplica lá aos pássaros. A gente viu também na semana passada lá no documentário que eles seguiam, né? Eles, durante a migração, eles vão marcando pontos, marcos, lugares onde eles vão passar e onde eles vão poder descansar e tudo mais. Então, os mais velhos do bando, eles já sabem esses lugares, né? Eles já sabem os pontos onde eles podem parar. Eles marcam, eles têm referências, né? Além do senso de direção natural que eles têm aí, eles também marcam os lugares onde eles podem parar, descansar e tudo mais. Os mais novos que estão fazendo a migração pela primeira vez, eles não sabem disso, mas levam essa vantagem por estarem ali junto dos mais velhos. E da próxima vez, né? Eles é que vão, né? Com o tempo, eles vão se tornando os mais experientes e vão guiar os demais, né? Então, tem essa vantagem de andar em grupo, né? E o compartilhamento de informação dentro de uma espécie gera, então, uma vantagem evolutiva, tá? O fato de eles poderem compartilhar aquilo que eles estão aprendendo, né? Isso vai gerar uma vantagem evolutiva para a espécie. E essa é a hipótese fundamental, então, para o desenvolvimento do PSO. Então, os peixes e os pássaros, eles vão ajustar o movimento deles para evitar predadores, procurar por alimento e por companheiro, otimizar os parâmetros ambientais e que, no caso, a temperatura, né? Então, são mais algumas vantagens de andar em grupo, né? Vocês já devem ter visto, né? Quando você vê patinho, pintinho, esses filhotes, eles sempre ficam todos juntinhos uns com os outros ali, né? Porque eles estão tentando otimizar essa questão ambiental, a temperatura. Eles querem ficar quentes. Ficar sozinho, né? Vai gastar mais energia para conseguir manter a temperatura do corpo. Enquanto, quando eles estão juntos, eles, né? Um aquece o outro e, com isso, eles conseguem otimizar essa questão da temperatura. Bom, então, com base em todas essas inspirações aí, foi desenvolvido o PSO, o Particles Formed Optimization. Então, o princípio básico dele é que o comportamento é governado por regras semelhantes em todas as sociedades e, com o compartilhamento de informação entre os indivíduos, pode oferecer, então, alguma vantagem. Então, no PSO, os indivíduos aprendem com a sua própria experiência e com as experiências dos outros e eles se avaliam e se comparam com os vizinhos e imitam só aqueles vizinhos que estão tendo um desempenho superior ao deles próprios. No que se usa o PSO? Se usa, já foi usado com sucesso em vários problemas de busca e de otimização, tanto de engenharia quanto de computação. É uma busca L-dimensional e ele usa valores reais por padrão. Então, assim, enquanto o algoritmo genético, por exemplo, por padrão, usa números binários e você precisa fazer aquela conversão, se você estiver trabalhando com reais, aqui é o contrário. Aqui você trabalha diretamente com números reais. Caso você tenha que trabalhar com outra coisa, você precisa fazer essa conversão. E aí, você pode, então, rever os slides da computação evolutiva se você quiser relembrar a questão de busca no espaço. Uma questão muito importante do PSO que foi desenvolvida pelo Kennedy e pelos colegas dele que são Kennedy e Berhart, que são os autores originais, eles criaram esses princípios de adaptação cultural que são muito relevantes para o PSO. Então, a ideia é que cada indivíduo tem a sua própria experiência e sabe o quão boa a experiência dele é. E ele tem também algum conhecimento de como os indivíduos da sua vizinhança têm se desempenhado. Isso corresponde, então, ao aprendizado individual e a transmissão cultural ou social. Então, assim, do comportamento individual de cada elemento vai emergir um padrão do grupo. O padrão do grupo vai depender desse aprendizado individual de cada elemento que faz parte. Então, a probabilidade do indivíduo tomar uma decisão vai depender do quê? De quanto sucesso ele teve com essa decisão no passado e das influências sociais. Se a gente for pensar, isso se aplica a tudo, a humanos, inclusive. Você precisa resolver um problema. O que você vai aplicar para resolver? Se você já tem uma solução que funcionou antes, você vai tentar ela. Se você não tem ou se a sua solução que você tem não foi tão boa, você pode usar influências sociais. você pode ver soluções que funcionaram para outras pessoas que estão próximas a você e imitar essas soluções. Então, o algoritmo PCO a ideia é o quê? Os indivíduos são influenciados pelo sucesso da sua vizinhança social. Não são os que estão mais próximos naquele momento, mas os que ele conhece. Então, a vizinhança é estabelecida a priori, antes de você iniciar a solução do problema. Então, os três princípios básicos de adaptação cultural são a avaliação, a comparação e a imitação. Então, a avaliação, por exemplo, é a capacidade de um indivíduo sentir o ambiente e quantificar um grau de quão bom ele é em relação a algum parâmetro ou tarefa. Então, de repente, eu resolvo que eu gosto de basquete, eu quero jogar basquete. A primeira coisa que eu vou fazer é me comparar com outras pessoas que jogam basquete. Quer dizer, eu tenho altura, minha altura é boa o suficiente para jogar? Então, isso é uma coisa que eu posso fazer de avaliação e de comparação. Então, se eu for jogar lá na NBA, eu vou descobrir que minha altura não é suficiente, porque o pessoal lá tem uma média muito maior do que a minha. Por outro lado, se eu quiser jogar de maneira amadora, talvez eu consiga um relativo sucesso, porque eu tenho uma altura acima da média geral da população. Então, o que vai acontecer? Isso é uma comparação que a pessoa consegue fazer, quantificar e comparar com os demais para qualquer tarefa. Então, esse foi só um exemplo. Você pode comparar suas habilidades em qualquer tipo de coisa. Então, de repente, eu tenho altura, mas não tenho a pontaria necessária para acertar lá a bola no cesto de basquete. então, é algo também que eu posso desenvolver, comparar e ver, sentir o momento em que eu posso ir competir. Eu posso ir lá treinar sozinho por um tempo e ver os meus índices melhorarem até o ponto em que eu possa competir, por exemplo. Então, o segundo princípio é a comparação. Então, as pessoas usam outros como padrões para se avaliar. E o que serve como motivação, isso serve como motivação para aprender e para mudar. Então, a gente, comparação também é algo que humanos fazem o tempo todo. Riqueza, aparência, humor, beleza, notas de prova, em quem votar e assim por diante. Então, a pessoa vai, por exemplo, logo que eu entrei na Unesp, teve uma reunião, uma reunião que foi feita lá na reitoria onde os pró-reitores iam apresentar a área de cada um deles e os objetivos e tudo mais. Enfim, fazer as cobranças que eles iam fazer para a gente, do que eles esperavam da gente, do que a gente precisa fazer para conseguir se manter lá. E eu fui para essa reunião com o meu uniforme padrão lá, camiseta, calçadinha, e chegou lá eu passei vergonha porque eu cheguei o pessoal de outras áreas, o pessoal da computação parece que é mais desencanado nesse sentido, mas o pessoal de outras áreas lá, nossa, estavam de terno, estavam roupa social pelo menos, eu falei, puxa, estou me sentindo mal aqui, na hora do coffee break até fiquei meio escondido, por quê? Por quê? Porque eu estava fazendo essa comparação, então, de repente, eu achei que eu estava bem vestido ali para andar na rua normalmente é o que eu uso e me sinto bem, mas de repente lá em um ambiente onde estava todo mundo formal, eu me senti um tanto mal. E às vezes acontece o contrário, às vezes você se veste bem demais para uma ocasião em que pedia alguma coisa mais informal. Então, essa comparação é algo que as pessoas fazem o tempo todo, se avaliam e se comparam com os demais e mudam com relação a isso, você observa os outros e aí você passa a imitar aquele comportamento. Então, em sala de aula tem a questão das notas, por exemplo, então, muitas vezes os alunos não estão interessados só em ver o valor absoluto da nota dele. Então, tirei um 9, tirei um 10, ele quer ver quanto que os colegas dele tiraram, para saber o quanto que ele está com relação ao grupo. Hoje, nos históricos, vem até lá a posição, às vezes, vem lá, é o aluno posição tal da turma, é o terceiro da turma de 30, é o quinto da turma de 30, e isso é usado para a bolsa, vocês vão pedir bolsa às vezes da FAPESP, eles vão olhar isso daí lá no histórico seu. Então, essa comparação é importante e muitas vezes ela é injusta, às vezes acontece, eu vejo muitas vezes que alunos, os alunos da Unesp às vezes recebem avaliações ruins lá em agência de fomento, falando, olha, essa média é baixa, você fala, nossa, mas esse aluno era o melhor da turma. Por quê? Porque às vezes tem outras universidades particulares, muitas vezes, que dão a nota muito maior, que tem um nível de nota maior, não é porque o aluno tem uma capacidade maior, mas é que a cobrança lá é menor e de repente um que tem média 9 no currículo lá não tem, uma média não tem um desempenho tão bom quanto um outro que tem uma média 7 numa outra universidade que de repente tem uma cobrança maior. Então, comparação é algo que fazemos o tempo todo e serve para tudo. Então, as pessoas imitam o comportamento de outras e tudo mais. E aí vem a questão do terceiro item que é a imitação, que é compreender a tomada é compreender a tomada de decisão de outra pessoa, compreender e tomar a perspectiva de outra pessoa, não apenas imitando esse comportamento, mas também entendendo os propósitos que essa pessoa teve para ter aquele comportamento. então, a imitação é central para a sociabilidade humana e para a aquisição e manutenção de habilidades, habilidades mentais. é aquilo que eu falei, você quer se dar bem numa tarefa, você vai tentar imitar aqueles que estão se dando bem naquela tarefa. então, seja aquilo que for, seja um esporte, seja um jogo, seja um trabalho, você tende a observar o que os outros estão fazendo e imitar só aqueles que estão se dando bem. Então, você trabalha lá numa determinada empresa e você vê algumas pessoas que estão sendo promovidas e que estão sendo elogiadas, o que eles estão fazendo para isso? quais as tarefas que eles fizeram? Muitas vezes a pessoa trabalha para caramba e não é reconhecida e de repente é por quê? Porque ela não está fazendo aquilo que vai chamar a atenção ali do superior. Então, muitas vezes a ideia é o quê? Ver o que os outros estão fazendo para se dar bem para tentar se dar bem também. Num esporte, num jogo, você pode ver o que os outros estão fazendo, qual é a jogada que ele está fazendo. No xadrez, por exemplo, lembra lá da história que eu falei do Kasparov, ele perdeu uma partida lá porque o computador fez uma jogada que desconcentrou ele, fez uma jogada que ele falou opa, tem alguma coisa estranha aqui, ele está tentando alguma coisa que eu não conheço. Então, isso é algo que num jogo como xadrez é fundamental, você estudar o seu adversário, ver o que ele faz e tentar quais são as jogadas dele, tentar formas de anular aquela jogada, de anular aquela sequência, aquilo que ele tenta fazer. Então, é sempre estudar o que os melhores estão fazendo vai te ajudar a se tornar melhor também. Então, aí é a questão da imitação. Então, esses três princípios da adaptação cultural valem não só para pássaros, mas para qualquer ser vivo e são fundamentais para o aprendizado do PSO. Então, o PSO é baseado naqueles modelos desenvolvidos pelo Rekner que a gente viu lá atrás, o biólogo, e ele exibe os mesmos comportamentos para bandas de pássaros que são encontrados em outros modelos, mas tem uma característica adicional que é fundamental para o modelo funcionar, que é essa de que os pássaros são atraídos para uma área de abrigo, para um puleiro. Então, suponha um grupo de pássaros procurando por abrigo. Essa procura vai ocorrer de forma aleatória. Você soltou os pássaros, eles não conhecem o ambiente e eles vão procurar abrigo, então eles vão procurar aleatoriamente. Só tem um abrigo, supondo um problema que tem um único objetivo. nenhum pássaro sabe onde que esse abrigo está, mas todos eles sabem a cada instante de tempo quão longe eles estão desse abrigo. Qual que é a melhor estratégia para encontrar o abrigo? Uma possível estratégia é seguir o pássaro que está mais próximo do abrigo. essa estratégia que é usada pelo PSO. Então, se você tem esse contato com os demais pássaros, com uma vizinhança social que seja, a ideia é o quê? É olhar onde eles estão e sabendo o quão próximo eles estão do abrigo e ir em direção a eles. Então, isso é algo que pode se aplicar também, essa metáfora se aplica para muitas outras situações. Um grupo de pessoas procurando alguma coisa podem se espalhar e se comunicar para dizer como elas estão indo. Então, nas simulações realizadas, cada solução é um pássaro voando no espaço de busca. Um pássaro é uma solução. A cada momento ele está em uma posição que pode ser a solução ideal ou pode ser uma solução qualquer, pode ser uma solução boa, pode ser uma solução ruim. O pássaro em uma posição é uma solução. Boa ou ruim depende da função de avaliação que a gente vai. Vocês já sabem o que é, vocês já usaram lá em algoritmos genéticos. Então, os pássaros inicialmente voam ao acaso, sem um destino definido. Espontaneamente, esses pássaros vão formar bandos até que um dos pássaros sobrevoe um abrigo ou uma fonte de alimento. E aí, ele tem desejo de pousar ou de continuar voando. E se o desejo de pousar for maior do que o desejo de permanecer voando e esse valor é pré-programado, o pássaro deixa o bando e pousa. Os pássaros usam regras simples para definir sua direção e sua velocidade. O que cada pássaro tenta? Ele tenta ficar no meio dos pássaros mais próximos, mas sem colidir com esses pássaros. Então, é aquela história de manter a coesão, mas sem colidir. Como resultado, quando um pássaro sai do bando para ir para o abrigo, os pássaros próximos acabam acompanhando ele. E cada vez mais pássaros acabam descendo nesse abrigo até que o bando inteiro desce. Então, encontrar esse abrigo é análogo a encontrar uma solução no universo das possíveis soluções. A maneira como um pássaro encontra um abrigo, que encontra o abrigo, lidera os seus vizinhos em direção a esse abrigo, aumenta a chance deles também encontrarem esse abrigo. E isso encontra eco na definição sócio-cognitiva de mente. Então, a mente, a inteligência é algo social. Ela depende da vizinhança também. Depende do que você consegue absorver dos outros, daqueles outros que você tem contato social. as partículas podem voar sobre o espaço de soluções e pousar na melhor solução, mas como que a gente evita que as partículas pousem em qualquer solução e não na melhor? Quer dizer, em outras palavras, como não ficar preso num mínimo local? Então, os indivíduos vão aprender a partir do sucesso dos vizinhos e isso é um princípio importante dessa visão sócio-cognitiva. Então, a ideia é eu achei uma solução que me parece boa, mas eu olho a minha vizinhança e vejo que alguém tem uma solução que é melhor do que a minha. Então, isso me faz ir buscar aquela outra solução também. As partículas em si, elas não têm inteligência. Elas voam através das coordenadas de um espaço de N dimensões. Quando elas se movem, elas mandam suas coordenadas para uma função de aptidão. E essa função de aptidão, que é a função como aquela que você já conhece do algoritmo genético, ela vai medir a aptidão da partícula e, obviamente, ela está relacionada ao programa investigado. Então, é muito importante ter uma função de aptidão que corresponda ao problema, senão você volta naquela questão de estar procurando a resposta certa do problema errado. Então, essa função de aptidão tem que ser muito bem definida para dizer aquilo que é o seu problema. para que a solução que seja encontrada seja realmente a solução do seu problema. Uma partícula se lembra das suas coordenadas atuais, da sua velocidade atual, do seu melhor valor de aptidão até então recebido e das coordenadas onde foi calculado esse seu melhor valor de aptidão. A coordenada atual onde ela está naquele momento. velocidade atual é a direção que ela está seguindo e a velocidade que ela está nessa direção porque no próximo momento ela não vai estar no mesmo lugar. Não são beija-flores que a gente está controlando aqui. A gente está controlando pássaros que não vão conseguir ficar parados. Eles vão continuar voando. Então, ele vai estar indo em uma certa direção. Ele pode até parar. A velocidade pode zerar, sim, mas desde que ele chegue em um ponto que vai ser o poleiro dele. Então, a velocidade atual é o quão rápido ele está se movendo ao longo das dimensões e o espaço de soluções. E ele tem uma velocidade para cada dimensão. Então, se você pensar em um pássaro real, ele está voando com velocidade diferente em três dimensões. Concordam? Ele pode estar voando mantendo a altura. Isso quer dizer o quê? Que ele está se deslocando no eixo x e y, digamos, mas no eixo z, que seria que a altura ele pode estar parado. Porque ele está mantendo a altura. Em outro momento ele pode estar descendo, pode estar subindo. Então, no mundo real, um pássaro do mundo real ele voa em três dimensões. E ele tem uma velocidade para cada dimensão. E tem uma inércia para cada dimensão. Ele não pode simplesmente fazer uma curva uma curva reta, uma curva uma curva fechada. Ele precisa reduzir a velocidade para conseguir virar. Isso é importante porque isso acaba caindo naquele conceito de explotação. Ele consegue mesmo que ele está voando em uma direção, em um alvo, como ele não consegue como ele tem essa inércia, como ele tem essa questão de ele precisar reduzir essa velocidade, ele acaba fazendo a exploração em torno do ponto que ele tem como alto. Isso acaba sendo útil também. Então, no nosso caso do PSO, a gente não está limitado a três dimensões. A gente pode trabalhar com uma a N dimensões. E o PSO não tem problema para trabalhar com muitas dimensões. É difícil de visualizar isso, mas pode ser feito tranquilamente. O melhor valor de aptidão até então recebido é memorizado por cada pássaro individualmente. Então, o seu recorde pessoal é registrado. É o melhor valor que você já obteve naquela tarefa, aquilo você tem a memória disso. Então, você sabe qual é o melhor ponto que você já atingiu. Se fosse um jogo, é o seu recorde pessoal. É a maior pontuação que você já teve. Então, você sabe isso e usa isso para tentar melhorar. Você vai sempre tentar imitar o comportamento da sua melhor partida e vai tentar melhorar a partir dali. Outra coisa que eles lembram é a coordenada desse valor onde ele obteve a melhor aptidão. Então, são as duas coisas. É a pontuação que foi obtida e o que foi feito para obter essa pontuação. Ou melhor, nesse caso, onde ele estava que ele obteve essa pontuação. Isso é como a partícula ela lembra. É dela. Pessoal dela. Mas, além disso, que ela sabe dela própria, ela tem a informação dos vizinhos. Então, cada partícula também tem acesso a seguintes informações. A melhor posição encontrada até o momento por uma partícula da vizinhança no espaço de soluções e a aptidão dessa solução. Então, esse é o ranking dos amigos que tem hoje nos jogos. Então, você tem lá muitas vezes o seu recorde pessoal e você tem o recorde dos seus amigos. E aí, lá você vê se você, de repente, é o melhor do grupo. Esse, você é o melhor do grupo. Então, você vai se basear naquilo que você conseguiu. Agora, se de repente tem outro no grupo que é melhor do que você, você pode dar uma olhadinha na partida deles e tentar ver o que eles fizeram para conseguir aquela melhor pontuação e tentar imitar esse comportamento. Então, a ideia é você sabe então a pontuação do seu melhor vizinho e a posição onde ele estava quando ele obteve essa pontuação. E aí, você pode juntar essas duas coisas. Eu posso tentar combinar o meu melhor com o melhor desse meu melhor vizinho. vizinho e assim tentar obter algo ainda melhor. Então, digamos que eu tenho aqui um ponto no espaço que é o meu melhor e tem um ponto no espaço que é o melhor que o meu vizinho conseguiu obter. Quem sabe, né? Eu não tenho algo melhor ainda entre esses dois pontos. Então, é essa a ideia, né, do grupo? De você obter as informações dessa vizinhança. e aí você tem a questão, a vizinhança, ela vai, a gente vai ver mais adiante, que ela pode ser local, ela pode ser global. E é importante você definir isso de acordo com o seu problema, mas muitas vezes local é mais interessante, porque você tem uma variedade maior, né, e do próprio ponto de vista de você melhorar numa tarefa, nem sempre é bom você se inspirar no melhor, no melhor, no melhor do mundo, né, naquele, se você, novamente voltando para o jogo, né, você tem lá o ranking, o seu recorde pessoal, você tem o ranking nos amigos, você tem o ranking global. O ranking global às vezes é desencorajador, né, você olha e você está na posição, né, milésima, não sei quanta aí do mundo, porque tem muita gente boa melhor. E de repente, você não aprende tanto observando o melhor do que se você observou o melhor de todos do que você observar o melhor do grupo, né, que às vezes esse local do melhor do grupo ele é mais atingível, ele é mais próximo, ele é mais, é um comportamento mais, mais, que está mais ao seu alcance, né, digamos assim. Então, às vezes é melhor você focar nesse, nessa vizinhança local do que numa vizinhança global em que a diversidade diminuiria muito, porque todo mundo iria imitar esse melhor, e às vezes não conseguiria, né. Então, a cada iteração, cada partícula tem os seus parâmetros atualizados usando a melhor solução obtida até o momento pela partícula e a melhor solução obtida até o momento por qualquer partícula da vizinhança. Então, o tempo todo essa comunicação existe, né. A vizinhança, ela não está relacionada com a proximidade física. Por quê? Como as partículas são aleatórias, se você colocar, falar, vou definir uma vizinhança local, aí de repente dois pássaros se separam, eles deixam de ser vizinhos e ele passa a ser vizinho dos outros pássaros que estão próximos. Se você fizer isso, a tendência é que você não vai ter um desempenho tão bom quanto se você fizer uma vizinhança que ela é pré-estabelecida. E é até interessante que você tenha uma vizinhança pré-estabelecida com elementos que estão longe fisicamente, né, porque eles vão depois se aproximar. Nessa aproximação, eles podem explorar mais locais, né, então, é até benéfico do ponto de vista de exploração que a vizinhança não esteja logo desde o início agrupada. É melhor deixar elas aleatórias realmente e deixar esses grupos se formarem naturalmente depois. Então, quem são os vizinhos da partícula? O sucesso dos vizinhos vai influenciar o sucesso da partícula. Então, a gente tem algumas alternativas para criar essa vizinhança. Então, como eu falei, uma delas é a vizinhança global, que é tratar todas as partículas como vizinhas. Aparentemente, isso parece ser bom, né, falar, todo mundo é vizinho, então, a partícula sempre vai estar se inspirando naquela que é a melhor de todas. Mas isso reduz a chance de convergência para uma solução ótima em vários problemas. A tendência aí, se você usa a vizinhança global, é que você tem um risco muito maior de ficar preso no máximo local. por que isso? Porque você não explora o espaço. Se você está todo mundo querendo ir na posição daquele que é o melhor, você acaba não explorando o espaço. E isso, novamente. Se eu, se todo mundo que for jogar futebol, quiser jogar exatamente igual ao Messi, ao Cristiano Ronaldo, eles vão ficar todos com as mesmas características. Eles vão todos se inspirar naquele que está sendo escolhido como o melhor e vão acabar desenvolvendo habilidades semelhantes que, de repente, não é vantajoso. Ele deixa de, de repente, explorar uma habilidade que ele teria, que ele tem naturalmente, mas não desenvolveu porque não tentou, porque ele ficou tentando imitar só aqueles melhores e, às vezes, deixa de, de, de se tornar um jogador melhor ainda. Então, não é interessante para um esportista ou para um, para alguém que joga um videogame, alguma coisa, se inspirar somente naquele melhor. Não convém. Convém você ver os melhores, os melhores locais, os melhores dentro ali do seu grupo. Por quê? Porque, de repente, ali você consegue desenvolver um comportamento que é diferente e, de repente, pode até ser melhor do que aqueles que são os melhores até então. Então, nem sempre aquele que é considerado o melhor, ele chegou lá porque ele imitou o que era o melhor antes dele. Ele teve que desenvolver alguma coisa nova. Ele não se torna o melhor simplesmente imitando o comportamento dos que vieram antes dele. Ele vai ter que mostrar alguma coisa diferente. Ele vai tentar trazer algo diferente. E é assim, então, que a vizinhança global pode não ser uma boa ideia. O uso de vizinhanças menores com sobreposição, ele tem, então, sido mais efetivo. então, você pode usar uma vizinhança local desse tipo aqui, em que A é vizinho de B e G, B é vizinho de A e C, C é vizinho de D e B e assim por diante. Então, quer dizer, o F, ele vai imitar o melhor comportamento de G e de E. De repente, B é o melhor de todos, mas não vai todo mundo atrás do B. Ele vai ele vai atrás do G. Isso não vai fazer com que o grupo fique totalmente separado, porque vocês podem ver que, de certa forma, todo mundo está conectado. Se for um grupo, aqui são sete partículas apenas, mas imagina um grupo grande, cinquenta partículas. Eventualmente, mesmo que a partícula mais distante consiga uma solução boa, eventualmente, essa solução vai chegar para mim. mesmo que eu não imite diretamente aquela partícula, mas eu imito a vizinha da vizinha da vizinha da vizinha da vizinha da vizinha até que vai chegar nela. Então, eventualmente, todas as partículas vão achar essa melhor posição, mesmo com a vizinhança local, porque o grupo não está separado. Não está quebrado esse grupo. Se você fizer um grafo aqui, ele vai estar conectado. Você pode conectar os dois aqui, ou quatro, enfim, você pode fazer essa vizinhança de maneira circular. E todo mundo está conectado. Então, se alguém achar a melhor solução, a tendência é que todo mundo vai achar a melhor solução, ainda que isso leve muitas iterações. E, de repente, essa demora na convergência não é ruim, porque nesse tempo você vai estar explorando melhor o seu espaço de atributos. Então, não precisa ter pressa de convergência. às vezes a gente busca o algoritmo que converge mais rápido, mas não adianta ele converger rápido se ele não vai chegar na melhor solução. Então, às vezes convém que a convergência demore um pouco mais, mas aumente a sua chance de encontrar esse ótimo global. Então, a vizinhança local favorece isso. Ela vai fazer com que o espaço seja melhor explorado e, eventualmente, uma solução ainda melhor vai ser encontrada dentro desses fases de atributos. Então, a vizinhança global é algo assim e a vizinhança local é algo assim. Local, então, é a mais recomendada. E agora vamos, então, ao algoritmo do PSO. primeiro, a questão da velocidade. A velocidade é dada por essa fórmula aqui. A velocidade é dada por VI. Então, a velocidade no tempo T mais 1 ela depende de qual era a velocidade no tempo anterior. Ela vai ser, então, a velocidade no tempo T mais 1 igual à velocidade do tempo anterior mais um sigma 1 que é um vetor de números aleatórios numa distribuição uniforme entre 0 e AC1 que é uma constante. Isso tudo multiplicado pela melhor posição encontrada pela partícula até o momento menos a posição atual dela. E aqui tem o sigma 2 que é igual ao 1, tá? É um vetor de números aleatórios. Não é igual, né? Ele é similar, né? Ele tem um vetor de números aleatórios também, mas não é o mesmo número. Numa distribuição aleatória que vai numa distribuição uniforme que vai de 0 a AC2. Isso é multiplicado pelo melhor posição encontrada pela vizinhança menos a melhor posição encontrada pelo elemento. Pela posição atual do elemento. Ok? Vamos quebrar essa formulinha aqui para poder explicá-la melhor. Então, VI é a velocidade. A velocidade também é chamada de delta X porque para você encontrar um novo ponto você vai fazer X mais a velocidade. Então, assim, não é bem uma velocidade. É mais um delta mesmo, né? É um deslocamento, tá? Mas é comum chamar de velocidade. Quando vocês forem procurar na literatura em alguns livros vai estar livros, artigos vai estar VI e em outros vai estar delta XI. É a mesma coisa, tá? Eu usei VI aqui para ficar sei lá uma letra menos, né? Então, VI é a velocidade VI de T mais 1 é igual a VI de T ou seja, tem a inércia a velocidade que ele estava seguindo ele tende a continuar seguindo, tá? Se ele estava mais rápido ele tende a continuar rápido se ele estava lento ele tende a continuar lento. Então, a inércia tem função aqui e dá até algo biologicamente plausível. E não é só por isso, né? Tem a vantagem de você ter a inércia porque ajuda na exploração também. Na explotação principalmente. Aqui tem os dois sigmas, né? Sigma 1 e sigma 2 são vetores de números aleatórios que devem ser gerados em cada iteração. Então, em cada geração você gera esse vetor de números aleatórios. Qual o tamanho do vetor? Tamanho de dimensões você tem no problema. Esse sinal aqui é a multiplicação ponto a ponto, tá? Não é pegar uma matriz pegar um vetor e multiplicar pelo outro. É pegar cada elemento do vetor e multiplicar pelo elemento do outro vetor. Não é um vetor pelo outro. É um vetor é o cada elemento por cada elemento. esse pi menos xi é proporcional à distância entre a melhor posição encontrada pela partícula e a posição atual. Então, você pega a melhor que eu já encontrei e a atual. Tira a diferença disso e isso eu vou multiplicar por esse aleatório e vai influenciar na minha velocidade. Então, quer dizer para onde eu vou querer ir na próxima iteração o rumo que eu vou tomar depende da inércia e depende também dessa distância. Então, quer dizer eu vou em direção a uma melhor posição a melhor posição que eu já encontrei até o momento. Esse é o comportamento cognitivo. E aqui a gente tem o comportamento social que a ideia é a mesma do cognitivo só que aqui você tem a melhor posição sua e aqui é a melhor do grupo que eventualmente pode ser a sua se você for o melhor do grupo mas se você não for é o melhor do grupo e isso aqui também vai gerar um vetor que vai te dar uma direção e essa direção vai ser ponderada por esse vetor aleatório e enfim esses três elementos somados a inércia o comportamento cognitivo e o comportamento social é o que vão te dar a direção do próximo ponto. tudo bem até aqui? Então essa é a equação da velocidade é a maior equação depois tem a equação de atualização de posição que é mais simples como que atualiza a posição? é a posição atual a próxima posição é igual a posição atual mais a velocidade velocidade que você acabou de calcular aqui calcula aqui e aí você pega o ponto atual soma com a velocidade chega no ponto novo tudo bem? como que é o treinamento então? o treinamento vai permitir a propagação lenta para o ótimo global por meio de todas as vizinhanças durante a propagação as partículas das vizinhanças ainda não afetadas vão continuar sua busca no espaço de soluções seguindo o caminho que elas julgam melhor então isso vai aumentar a chance de encontrar uma nova solução global melhor próxima a elas ou entre elas se ela existir é o que eu falei é vantajoso você atrasar um pouco essa convergência você usar a vizinhança local faz com que você atrase a convergência e explore o melhor espaço podendo encontrar um ótimo global melhor avaliação da função de aptidão é feita a cada movimento da partícula cada vez que você troca ela de posição você avalia então a partícula não precisa saber qual que é o valor de aptidão dela nem sempre você vai ter um valor absoluto ela só precisa saber o quão boa ela é com relação aos vizinhos aí tem a questão da comparação cultural às vezes você não tem aquela noção do máximo que pode ser atingida às vezes você não sabe qual que é o o valor máximo da sua função de aptidão às vezes você não sabe você está tentando obter o melhor desempenho possível mas você não sabe qual que é o máximo que você consegue obter que é possível obter tá então tem lá uma pontuação eu quero obter a maior pontuação possível qual que é essa pontuação é mil é um milhão eu não sei eu quero obter a melhor pontuação que seja possível obter então nem sempre eu consigo saber valor exato da função de aptidão mas eu tenho que saber quem que é melhor qual que é melhor que o outro então eu preciso atribuir um valor que eu possa comparar para que eu possa saber quem é o melhor do grupo a partícula também pode saber o quão boa é sua aptidão em relação ao ótimo novamente nem sempre nós temos essa informação se nós temos beleza temos um alvo sabemos aonde queremos chegar e aí a gente sabe o quão longe a gente está desse alvo então de repente tem lá uma função eu quero zerar essa função eu sei o quão longe eu estou de zero se ela deu dois se ela deu um se ela deu três eu sei qual que está mais perto de zero mas às vezes eu tenho uma função que eu quero minimizar maximizar mas eu não sei qual que é o valor mínimo que ela pode assumir então nesse caso eu não vou ter esse alvo o valor de aptidão ele vai ser usado então para comparar a aptidão de duas partículas quaisquer e assim você define qual que é melhor então a partícula vai fazer isso o tempo todo ela precisa se comparar com as suas vizinhas e saber qual é melhor então para isso você precisa ter um valor de aptidão que seja possível comparar então o valor é uma informação é uma dica de quão bom algo é mesmo que você não tenha um valor absoluto para isso é interessante você limitar a movimentação das partículas para limitar a mudança de posição das partículas você pode estabelecer alguns limites de velocidade então se a velocidade em uma certa dimensão a velocidade da partícula i na dimensão d for maior que uma velocidade máxima então você joga esse valor para o máximo e da mesma forma o mínimo se for menor do que o mínimo você joga para o mínimo lembrando que quando nós falamos aqui em velocidade a gente está falando do que? do deslocamento no espaço esse deslocamento ele pode ser positivo e negativo para qualquer dimensão ele pode ir para a direita ou para a esquerda para frente ou para trás para baixo para cima falei nas três dimensões que a gente conhece mas qualquer dimensão então ele pode assumir um valor negativo também se você está voltando para trás se você está descendo se você está indo enfim você vai ter um valor negativo então por isso que você tem um valor vmax e um vmin e a ideia disso é fazer com que a partícula não pule de um lado para o outro do espaço de busca por estar com uma velocidade muito alta a ideia é limitar isso para que ela até porque novamente a biologia tem o seu papel tem uma velocidade máxima que o pássaro vai conseguir atingir em qualquer dimensão então não seria plausível você fazer um pássaro que anda a 300 km por hora você limita o quanto que esse pássaro consegue andar bom vamos ver aqui então o algoritmo está aí o pseudocódigo desse algoritmo a gente tem um procedimento em que o PSO vai receber número máximo de interações novamente aquela história que vocês já conhecem quando que eu paro o algoritmo quando que eu paro o PSO se eu sei aonde eu quero chegar se eu sei qual é o alvo se eu sei qual que é o valor que eu quero na minha função da aptidão eu paro quando eu chegar nesse alvo se eu não sei qual é o alvo eu posso parar quando eu vejo que não melhora mais eu posso ficar monitorando esse valor da aptidão e posso parar a hora que eu vejo que essa aptidão não melhora mais eu posso também monitorar todos os pássaros e ver a hora que todos eles estão no mesmo ponto na hora que eles estão convergindo na hora que eu vejo que todos estão ali rodeando o mesmo lugar eu posso falar bom agora chegou o ponto de convergência deles e eu posso finalmente colocar um número máximo de interações normalmente a gente sempre põe o número máximo de interações para evitar que o algoritmo fique rodando para sempre mas em geral a gente convém jogar um valor bem alto para o número de interações e tentar parar quando a gente percebe que o algoritmo já não está mais melhorando então é o número máximo de interações o AC1 e o AC2 são aquelas constantes que a gente vai gerar aquele valor aleatório para multiplicar em cada em cada interação velocidade máxima e velocidade mínima isso é o que você passa como parâmetro para o algoritmo aí você vai inicializar X inicializar X equivale ao que? a botar cada pássaro no seu lugar no espaço de busca em geral a gente faz isso de maneira aleatória precisa ser aleatório? não posso fazer uma grade por exemplo então tenho lá 100 pássaros para colocar em duas dimensões eu posso colocar 10 aqui na primeira linha e 10 colunas e colocar eles igualmente espaçados posso fazer isso mas em geral a gente solta isso aleatório mesmo normalmente até porque a gente está com muitas dimensões fazer uma grade seria mais complicado não iria cobrir tudo de qualquer forma então aleatório é o mais comum velocidades também precisam ser inicializadas e em geral também vamos inicializar as velocidades aleatoriamente e aí vamos colocar o laço aqui até a convergência até o número máximo de interações até quando você quiser parar o algoritmo e aí você vai movimentar cada um dos pássaros do bando então para ir de 1 até n você vai fazer o seguinte para cada pássaro para cada partícula você vai avaliar o desempenho então g é uma função que avalia aptidão g g função aqui né tem o g de índice e o g função o g da função é o que vai avaliar a sua posição atual e a sua melhor posição e se você conseguiu uma posição se a sua posição atual por melhor do que a posição que você encontrou até agora você atualiza a sua posição atual a sua melhor posição aliás desculpa te falar de novo que ficou confuso se você avalia a sua função a sua posição atual e ela for melhor do que a avaliação do melhor lugar onde você já esteve então você atualiza o melhor lugar onde você já esteve passa a ser esse x aqui aí você tem esse g vai ser o índice do melhor vizinho inicialmente eu seto ele arbitrariamente então eu coloco o g inicialmente eu falo que o melhor sou eu tá então inicialmente g igual a i só que aí eu pego j para cada um dos índices dos vizinhos então você tem dois vizinhos vai comparar com os dois dois tem 10 vai comparar com 10 para cada um desses vizinhos você vai comparar a sua a melhor posição do vizinho e a melhor posição geral inicialmente a melhor posição geral você está considerando que é a sua porque você definiu g igual a i então g e pg vai ser a sua melhor você compara com esse vizinho se esse vizinho é melhor do que você você põe g igual a j você põe o g para valer o melhor vai passar a ser esse vizinho e vai fazer isso aqui interativamente então a hora que você acabar esse laço você tem o melhor vizinho que no caso pode ser você também né então passando aqui o pássaro sabe se ele é o melhor ou qual que é o pássaro dentre os vizinhos que é o melhor tendo esses valores vamos lá para aquela equaçãozinha da velocidade vamos calcular a velocidade daquela forma que a gente já viu multiplicando lá pelo valor pelo vetor aleatório que vamos gerar para cá de geração esse vetor aleatório e esse vetor aleatório e aí tem a posição atual menos a melhor posição sua melhor posição atual menos a melhor posição da vizinhança tudo isso somado vai dar velocidade que você vai limitar dentro dos mínimos e máximos e vai então atualizar a posição da partícula e passa para a próxima partícula tem três laços aqui na verdade o laço das iterações aí o laço das partículas para cada partícula e dentro da partícula você tem o laço para comparar com os vizinhos e aí eu pergunto para vocês se ficou alguma dúvida nesse algoritmo o PSO eu considero de todos os algoritmos que a gente já viu até agora eu acho que ele é o mais fácil de entender e implementar tá eu acho ele mais simples que o genético o genético tem uma série de complicações que a gente não complicações mas assim ele é mais complexo você tem que fazer crossover tem que fazer mutação tem que fazer talvez a conversão de real para binário e aqui não aqui você já trabalha direto com real todas as operações são simples você nem multiplica a matriz propriamente você multiplica elemento elemento então as operações que você tem são só de soma de subtração de multiplicação e algumas comparações então computacionalmente isso é leve e eu acho mais fácil de tudo que a gente viu até agora mais fácil que as redes neurais e vai ser mais fácil que os outros algoritmos que a gente vai ver daqui para frente também então esse é o que eu considero até agora o modelo mais mais fácil de entender implementar pode falar Daniel bom então continuando aqui bom temos alguns parâmetros no PSO como a gente viu um deles é o tamanho do enxame quantos pássaros eu vou botar quantas partículas normalmente é de 10 e 50 tá eu vejo que os autores muitas vezes eles usavam 50 como um valor padrão tá 50 foi usado foi muito usado é muito usado até hoje mas existe uma relação entre quantas partículas e quantas dimensões então se o seu problema tem muitas dimensões né de repente convém pôr uma quantidade maior de partículas mas 50 costuma ser aí o padrão né e aí se precisa ir além dependendo do problema dá pra dá pra ir dá pra ir também mas enfim tudo depende de teste né dimensão do espaço de busca isso é o número de parâmetros livres do problema então o que que eu tô otimizando né tô otimizando cinco variáveis então tenho cinco dimensões aí vem a escolha da representação por padrão o PSO trabalha com números reais se eu precisar trabalhar com outra forma de representação inteiros binários dá pra fazer mas aí você precisa adaptar o algoritmo pra isso tá eu já vi o pessoal adaptar de forma até simples sei lá menor do que zero é um maior do que zero é zero tá ou vice-versa pra converter pra binário funciona tá tem várias formas de fazer isso mas ele trabalha diretamente com números reais então leva essa vantagem também com relação ao genético né e na busca de espada essa foi uma questão que bastante gente perguntou né do algoritmo genético como pode ficar lá no caso o terceiro exercício da lista né duas variáveis então falei ah você pode pegar lá o cromossomo dividir uma parte pra primeira variável e uma parte pra segunda aqui vira automaticamente duas dimensões né até mais direto e tem a questão da escolha da função de aptidão que depende do problema isso é muito importante né falei tem que pensar muito bem na função de aptidão não uma função de aptidão mal programada faz com que você é chegue na solução certa pro problema errado bom vamos pra um exemplo então tá tá mais claro problema vamos encontrar então o valor de x que minimiza f de x igual a x ao quadrado aonde x vai de menos 7 a mais 7 tá claro um problema bem facinho pra ficar né pra ficar viável no exemplo aqui então a gente tá com uma dimensão só PSO pode trabalhar com n dimensões mas vamos fazer com uma pra ficar fácil população inicial é aleatória população do tamanho 4 função de aptidão vai ser o próprio f de x é direto aqui né e a melhor aptidão é a posição de x que gera o melhor f de x tá então o menor aqui no caso né o melhor vai ser o menor porque a gente tá minimizando então a gente tem aqui os valores do do psi aqui de 1 e de 2 pra 2,05 tá o vmax é igual a 2 e o vmin é igual a menos 2 então a velocidade máxima é 2 velocidade mínima é menos 2 a vizinhança vai ser circular então x1 vizinho de x2 x4 x2 x1 x3 x3 x2 x4 x4 x1 x3 tá então vamos dizer que aleatoriamente foi gerado posição 2 3 menos 4 e menos 2 pra x1 x2 x3 x4 velocidades 1 menos 2 2 e menos 1 tudo aleatório então vamos colocar isso daqui no espaço ó então a partícula 1 tá aqui 2 tá aqui a 3 tá aqui a 4 tá aqui o círculo é a posição atual o triângulo é a melhor inicialmente a melhor é claro né só teve em uma então é essa uma né aqui tá as melhores posições novamente né vai copiar daqui inicialmente melhor posição geral é a 2 ou a menos 2 que dá da mesma na verdade qual que é a aptidão 2 elevado ao quadrado né que é a lembra aqui que fx é igual x ao quadrado então 2 ao quadrado é 4 3 ao quadrado é 9 4 ao quadrado menos 4 ao quadrado é 16 e menos 2 ao quadrado é 4 essas são as aptidões então os mais aptos até o momento x1 e x4 partícula 1 partícula 4 primeiro passo vamos a velocidade calcular a velocidade de cada um então a velocidade o v1 quem que é v1 é a velocidade anterior que era 1 mais esse 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 aleatório né que foi gerado aqui esse sigma 1 aleatório que foi gerado né dentro dessa faixa né de 0 a apsi 1 ou ppsi 2 aqui no caso né então a gente tem 1,6 que foi gerado aleatório melhor posição menos posição atual né é o que a gente tem aqui né melhor posição menos posição atual então é 2 menos 2 mais aleatório 1,8 melhor posição da vizinhança quem que são os vizinhos de 1 é o 2 e o 4 quem que é o melhor entre ele o 2 e o 4 é ele mesmo né então 2 menos 2 igual a velocidade deu 1 aqui é 0 aqui é 0 sobrou só o 1 aqui nova posição de x 2 mais 1 igual a 3 então o x o 1 que estava aqui veio pra cá piorou um pouquinho né agora a aptidão dele passou a ser 9 velocidade do segundo menos 2 que a gente pegou daqui né mais o aleatório menos a melhor posição dele aqui zerou e aqui o melhor vizinho o melhor vizinho de p2 né é o p1 né entre p3 p1 e ele mesmo p1 é o melhor então aqui a gente tem 2 menos 3 deu 3,9 então a velocidade menos 3,9 mas como tem um limite que é menos 2 então vai ser menos 2 a velocidade nova posição 3 menos 2 igual a 1 então então a partícula 2 veio aqui pra posição 1 que passou a ser o melhor dela a terceira mesma coisa o valor inicial aqui mais o aleatório menos posição dela que é menos 4 menos a melhor posição dela que é menos 4 também mais 0,2 que é aleatório menos 2 menos a melhor posição da vizinhança dela que no caso no caso da 4 aqui da 3 né menos 4 2 e menos 2 então a melhor posição da vizinhança é a menos 4 deu aqui 2,4 que limitando vai ficar em 2 então menos 4 mais 2 ela vai pra menos 2 ok e a velocidade do quarto menos 1 mais o aleatório menos 2 menos menos 2 melhor posição dele mais a melhor posição da vizinhança que no caso é menos 2 ou 2 aqui né no caso pegou menos 2 2 menos menos 2 é da 0 deu 3,4 aqui então que é igual a 2 menos 2 mais 2 igual a 0 igualizando aqui a posição então o 4 veio pra 0 tudo bem até aí? então agora a gente tem as melhores posições P1 no 2 P2 no 1 P3 no menos 2 e P4 no 0 no passo 2 é a mesma coisa né vamos pegar as velocidades que calculamos aqui como iniciais e vamos calcular com base nas novas posições e melhores posições tanto atual quanto dos vizinhos e vamos chegar nessas velocidades e nesses novos valores aqui tá então 3 continua na melhor posição que é 0 4 piorou aqui né aliás 3 veio pra melhor posição né 4 que tava na melhor piorou 1 melhorou um pouquinho né e o 2 o 2 mudou de um lado pro outro aqui né mas atualmente é menos 0,7 passo 3 novamente vou calcular as velocidades calcular as posições novas e cada um aqui na sua posição então vou parar por aqui tá mas vocês veem que duas partículas a 3 e a 4 já chegaram no ponto ótimo que é 0 se eu deixar rodar mais um pouco provavelmente as outras duas também vão chegar mas elas não vão ficar paradas no ponto ótimo vocês estão vendo que a 3 por exemplo veio pra cá já né quer dizer ela vai ficar oscilando em torno aqui do ponto ótimo tá voando aqui até parar né porque vai chegar uma hora também que que essas velocidades vão ficar cada vez menores né ok dúvidas aí nesse exemplo bom então o espaço de soluções é o número de dimensões que é o número de parâmetros livre do problema se a gente tivesse por exemplo x ao quadrado menos 3y mais 7 a gente teria duas dimensões x e y e a localização da partícula no espaço de soluções seria definida por duas coordenadas x e y num problema como esse aqui 4x ao cubo menos 3y ao quadrado mais 4 vezes w menos z ao quadrado temos quatro dimensões x, y, z e w localização da partícula no espaço de soluções definido por quatro coordenadas então como eu falei PSO não tem dificuldade pra trabalhar com quatro ou mais dimensões se você tiver uma rede neural com 50 pesos e você quiser otimizar ela usando PSO são 50 dimensões e você pode fazer isso você pode pegar uma rede neural em vez de usar o algoritmo de retropagação eu vou treinar todos os pesos dela com PSO dá pra fazer? dá quem que é a função de aptidão? passa todas as amostras soltuladas pela rede e vê se ela acerta ou não conta os acertos ou os erros essa é a sua função de aptidão ou conta lá o erro o erro médio quadrático essa é a sua função de aptidão e aí você pode ir ajustando as dimensões ajustando os pesos pelo PSO em vez de usar um algoritmo de retropagação vamos fazer um exercício pra ficar mais claro então tá aí o exercício a função f de x, y, z ou seja vai ter três dimensões é igual a 3x ao quadrado menos 5y mais 2 vezes z ao cubo menos 4 vocês vão encontrar valores de x, y e z que fazem com que f de x, y, z seja igual a zero a partícula a coordenadas 2, 1 e 1 e a partícula b coordenadas 3, 7 e 2 só duas partículas porque senão pra fazer no papel vai ficar impiável então só duas partículas a vizinha de b b e a vizinha de a e aí vocês vão vão ver se vocês vão conseguir encontrar aí o valor que zera essa equação ok então não precisa implementar nada agora pode fazer no papel aí e eu vou dar um tempo aqui né agora são 3 e meia 3,33 vou dar um tempo aí pra vocês fazerem vou ficar aqui qualquer dúvida vocês me chamem e se chegar num valor aí convergíceis dão um toque também vou ficar aguardando a convergência aqui até meia noite se for necessário então como a gente já comentou lá no começo do curso né é necessário existir um balanço entre exploração e explotação sendo que a exploração consiste né em procurar por uma boa solução no espaço de busca visitando pontos que são desconhecidos e a explotação consiste em extrair o máximo de informações das soluções que foram encontradas e usá-las né pra obter as próximas soluções o problema é que se você balancear isso mal quer dizer se você tem pouca exploração o algoritmo pode acabar convergindo pra primeira boa solução que ele encontrar né que foi o caso que eu falei pra vocês por isso que não convém às vezes você ter uma vizinhança grande porque os pássaros vão todos achar uma solução mais ou menos ali vão acabar indo todos pra ela e não vão explorar o restante do espaço de busca então não é bom ter só exploração não é bom ter só explotação porém também não é bom ter só exploração porque às vezes você chega numa solução boa que ali próxima dela teria uma melhor basta você procurar mais ali ao redor das melhores soluções então se você tem pouca exploração o algoritmo converge pra uma solução subótima mas se você tem pouca exploração o algoritmo pode nunca convergir né ele pode ficar explorando demais procurando demais no espaço todo sem ficar em torno ali das soluções que a gente sabe que são as melhores né então nós precisamos ter o balanço né pra qualquer algoritmo na verdade você precisa ter o balanço de exploração e explotação e aqui no caso a gente tem o balanço de sociabilidade e individualidade então você pode ver isso você pode ver exploração e explotação como algo de sociabilidade e individualidade então os indivíduos eles precisam ter a sua individualidade quer dizer os pássaros não querem se chocar um com os outros isso é uma vantagem porque se você tem um pássaro ali que está num ponto ótimo ótimo local por exemplo os outros pássaros ao redor eles vão estar não exatamente no mesmo ponto eles vão estar próximos e esse próximo significa que você pode estar explotando você ao trazer ali os pássaros para ficarem em torno daquele ponto que até então é o melhor eles vão estar fazendo de certa forma uma explotação eles vão estar tentando encontrar soluções ali em torno dessa melhor solução mas eles também devem ser associáveis saber onde estão as boas soluções encontradas por outro podendo aprender com eles então você também vai ter pássaros que talvez estejam mais distantes que vão estar explorando outras regiões e esses outros pássaros que de repente já estavam ali numa solução que parecia boa podem migrar para uma solução ainda melhor então você tem que ter essas duas coisas a sociabilidade e a individualidade e isso acaba refletindo na questão da exploração e da explotação então não adianta ter muita individualidade e nenhuma sociabilidade porque isso vai fazer o pássaro ficar ali na melhor solução que ele encontrar e não explorar mais e também não adianta ter só a sociabilidade que isso também vai fazer com que ele não explore as suas as suas próprias soluções que de repente também podem ser as melhores vamos falar agora então um pouco de algumas modificações do PSO tá uma delas é a questão do peso da inércia tá então essa aqui é a formulinha de cálculo da velocidade que a gente já conhece né e você pode acrescentar esse W aqui que seria o peso da inércia W inicialmente tem um valor alto e ele pode ser reduzido durante o processo de adaptação como se fosse uma temperatura lá no no recosimento simulado tá que vai resfriando durante o processo então você pode por exemplo começar com W igual a 0,9 e diminuindo linearmente até chegar em W 0,4 no final tá qual que é a vantagem de fazer isso se você começa com uma inércia grande de início os pássaros tendem a digamos assim deslizar mais tá deslizar deslizar no no céu né se eles estivessem patinando vamos dizer assim eles estariam deslizando mais tá então imagina esse mesmo processo de patinação num gelo muito liso só que no céu né então esse é o efeito da inércia ele tá voando ele tende a continuar voando naquela direção então o que que acontece às vezes ele tá voando em direção a uma a um ótimo a um ótimo conhecido só que por causa da inércia ele vai passar desse ótimo né ele passa do ponto ele volta né se você simular o PSO graficamente você vai ver que ele vai fazer esse efeito né ele vai ficar circulando em volta do ponto ótimo global porque ele tem essa inércia que vai fazer com que ele vai com tudo em direção ao ponto e daí ele ele passa ele passa e ele precisa voltar e nessa volta se ele tiver com muita velocidade ele passa de novo então ele vai ficar circulando um pouco ali até ele conseguir né fechar em cima desse ponto tá se você tem como controlar o peso da inércia você pode começar deixando ele deslizar bastante quer dizer ele ter bastante força com a inércia e à medida que esse algoritmo vai andando você vai diminuindo esse valor de forma que o que que vai acontecer ele vai ele vai diminuir a inércia ou seja ele vai conseguir ter mais aderência vamos dizer assim tá se fosse numa pista ele teria mais aderência ele derraparia menos se fosse no gelo ou numa pista de asfalto seja lá o que for esse peso maior da inércia significa ter uma aderência maior e com isso ele desliza menos ele passa menos do ponto e a tendência é que ele vai conseguir chegar mais rapidamente nesse ponto de convergência que pode ser um ótimo local ou pode ser um ótimo global né e é isso então a ideia é começar deixando deslizar bastante pouca aderência e ao final ele passa a ter uma aderência maior desliza menos quer dizer a inércia faz menos efeito tá digamos assim a gravidade fica mais mais forte né você tem uma pressão atmosférica maior você começa você começa na lua e vem bem pra terra vamos dizer assim onde ele vai forçar a ter essa convergência mais rápida tá então às vezes isso é interessante pra você depois de um certo tempo conseguir convergir tá então essa é uma modificação interessante tá nesse artigo aqui uma outra modificação é o coeficiente de constrição esse ele é aplicado sobre tudo tá não só sobre a inércia mas é um valor que é aplicado sobre tudo isso daqui e essa modificação ela acabou ficando conhecida como PSO padrão ela foi tão bem aceita né que ela hoje é conhecida como PSO padrão então quando vocês forem implementar vocês podem inclusive acrescentar o coeficiente de constrição porque ele ele tem alguns benefícios tá um deles é que você pode até descartar a velocidade tá quando você quando você quando você faz isso porque quando você usa o coeficiente de constrição porque ele acaba como ele restringe aqui né a velocidade ele diminui aqui ó a velocidade calculada acaba que se você tiver esse valor aqui 0,729 ele é calculado matematicamente é uma formulinha ele é calculado quando você tem AC1 e AC2 a soma deles igual a 4,1 tá então nesse caso se você usar 0,729 você equivale a não não ter aí um crescimento você não vai ter velocidades tão grandes tá mas por por prudência se usa daí né um vmax igual a xmax tá errado que eu vou corrigir depois esse max é aqui embaixo né então você usa um vmax igual a xmax só pra 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 evitar né que o algoritmo se perca e acabe voando muito longe né então a ideia é só que você o máximo da velocidade é o é o máximo do espaço de busca né então na prática o máximo que vai acontecer é você ir na borda do seu espaço de busca né usando essa regra né então o valor desse coeficiente do x né ele é calculado pra 0,729 ou 0,7298 às vezes o 8 aqui aparece também né mais precisão para esse valor aqui que costuma ser usado como padrão tá falar agora das similaridades do PSO e dos algoritmos genéticos então ambos são meteorísticas baseadas em população ambos são inicializados com a população aleatória de indivíduos utilizam função de aptidão para avaliar cada indivíduo inclusive você pode usar a mesma função de aptidão né para os dois se você estiver comparando buscam por ótimo global em várias gerações lá você vai tendo várias gerações no sentido biológico de geração mesmo né criando novos indivíduos a cada geração e aqui você tem não gerações de pássaros né mas movimentos do pássaro que equivale a geração cada interação equivale a uma geração você tem critérios de paradas que são iguais na verdade né que são semelhantes aí você pode controlar o número de convergência enfim você tem as mesmas formas de parar o algoritmo mais cedo nenhum dos dois garante sucesso você não pode garantir que você vai achar o ótimo global nem no algoritmo genético nem no PSO apesar de eles terem bastante similaridades eles também tem bastante diferenças que são o PSO é o voo no espaço de busca ele tem velocidade interna e memória ele é mais fácil de implementar como eu falei eu considero o mais fácil desse que a gente está vendo ele tem menos parâmetros para ajustar e só o melhor indivíduo da vizinhança transmite informação e ele utiliza valores reais já o algoritmo genético ele usa os operadores em vez do voo ele tem os operadores genéticos de seleção de cross over com relação a implementação eu acredito que o algoritmo genético seja mais difícil de implementar tem mais detalhes né enquanto que o PSO é mais mais difícil com relação a parâmetros o PSO tem menos a algoritmo genético tem mais os cromossomos fazem o compartilhamento de informações ser de maneira mais geral aqui você só está pegando o melhor talvez essa seja uma crítica a esse modelo mas eu já vou falar mais disso daqui a pouco e aqui você utiliza valores binários como padrão se você quiser trabalhar com reais você precisa de uma versão modificada do algoritmo como padrão e se você quiser trabalhar com binário você precisa transformar o real em binário de alguma forma ou mudar alguma regra para que ele trabalhe com binário com relação a essa questão aqui né não sei algumas pessoas veem isso como algo negativo ou algo não plausível que o indivíduo copie só o melhor vizinho né que você só use a sua melhor e o melhor vizinho que você que você conhece tá acho que na prática o que os animais os humanos fazem não é bem isso né você não não foca em imitar apenas o melhor você vai imitar um conjunto de melhores você você vai tentar imitar o comportamento se você está fazendo uma tarefa e você quer se dar bem nessa tarefa você não vai imitar apenas a melhor pessoa que você conhece naquela tarefa tanto por exemplo do caso do xadrez eu quero aprender a jogar xadrez eu não vou estudar só os jogos do Casparó eu vou estudar e outros grandes mestres também né então essa questão de copiar só o melhor indivíduo talvez não seja tão plausível mas existem modificações do PSO no sentido de de pegar informações de mais vizinhos existe uma versão eu não coloquei o link aí mas eu posso colocar depois também versões do algoritmo realizam isso né que fazem você pegar pegar informações de todos os vizinhos é claro com peso maior para os vizinhos melhores e peso menor para os vizinhos que não são tão bons assim mas do ponto de vista de solução de problemas talvez isso não seja tão necessário a maioria das implementações do PSO não tem isso copia só o melhor realmente então é uma simplificação que pode ser feita com relação ao ao modelo biológico que não aparentemente não tem problemas então em resumo o PSO é baseado em comportamento social é um algoritmo muito simples tem poucas linhas de código ele é rápido ele usa pouca memória ele usa operadores matemáticos simples soma subtração multiplicação não sai disso né então é rápido compasionalmente e tem obtido bons resultados em várias aplicações como falei PSO tem muitas aplicações todo o congresso dessa área você vai encontrar meio que obrigatório encontrar lá aplicações do PSO ou mesmo modificações do PSO pra fazer alguma coisa diferente aqui tem alguns exemplos de aplicações PSO aplicado na otimização de parâmetros de redes neurais pra fazer o que com a rede neural detectar tremores humanos por exemplo mal de Parkinson tem alguns artigos aqui que você vê que fazem isso tá que ajustam pesos em redes aí pra tentar ajustam parâmetros de peso pra redes que detectam mal de Parkinson outro é rede neural pra estimativa de estado de carga de bateria isso é algo difícil de fazer bateria de íon de lítio por exemplo bateria que usa em celular como você sabe quanta carga tem no seu celular parece lá no cantinho né 100% 90% 50% só que pra chegar nesse número não é fácil porque você precisa precisa calcular isso a partir do tempo de uso da bateria e da tensão que ela está fornecendo e a tensão que ela fornece não é algo que vai decair linearmente né de acordo com a carga então não é algo fácil você precisa de uma fórmula um tanto complicada às vezes pra calcular isso e aí você pode também tentar fazer isso usando redes neurais não só pra celular mas pra qualquer coisa que use baterias você pode fazer estimativa de carga com redes neurais e aí o PSO também já foi usado pra isso outros usos do PSO é a otimização de parâmetro em máquina industrial tá então máquinas que aqui por exemplo você tem uma furadeira de alta performance e você tem lá algumas alguns parâmetros que você precisa ajustar pra fazer esses furos pra que eles sejam mais adequados possível pra aplicação e aí você pode também usar o PSO pra tentar encontrar esses valores ótimos né que às vezes são muitos parâmetros fica difícil de alguém tentar manualmente encontrar isso né o PSO te ajuda nisso também controle de tensão e energia reativa né otimização de parâmetros de transformador energia reativa é algo que se tem muito estudo em torno disso tá inclusive empresas que trabalham que usam muita energia elas precisam precisam cuidar de não né de não de não gerar muita energia reativa porque isso é cobrado o consumidor doméstico não paga isso a gente pode usar fonte de 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 baixa eficiência porque a gente não não paga pela pela energia reativa que a gente joga de volta pra concessionária e a concessionária tem um custo pra pra tratar isso né então dos consumidores comerciais eles cobram eles vão lá medir e se tiver abaixo de um certo de um certo fator de potência eles vão começar a cobrar né eles vão cobrar aí pela pela geração de energia reativa então muitas vezes as empresas elas precisam investir em usar fontes transformadores mais eficientes e às vezes em bancos e de capacitores e tudo mais pra poder tratar essa energia não devolver essa energia reativa pra rede por causa do custo e aí você tem então também o PSO sendo aplicado pra você otimizar esses parâmetros em transformadores etc pra reduzir aí a geração da energia reativa e uma das que eu falei assim que são mais interessantes aí do ponto de vista de diferentes vamos dizer assim é a composição de música né então existem estudos também em torno de usar o PSO pra poder compor música você joga lá algumas notas e ele consegue ir continuando a composição né a partir daquelas notas ali ok então aqui estão as referências até aqui alguma dúvida bom então só pra fechar aqui vou mostrar uma simulação tá o implementar vai ser não acho que não vai ser tão complicado implementar não se vocês implementaram aí os os outros os outros dois acho que esse vai ser até mais fácil aqui dando a aba aqui com vocês ó então aqui a gente tem algumas funções que podem ser usadas pra otimizar e coeficiente de construção c1 c2 tá e esse n acho que é o número de pássaros né eu vou colocar aqui start olha aí então você tem aí em vermelho o mínimo conhecido né em verde o mínimo global em amarelo os mínimos locais e em preto os pássaros as partículas ó vou colocar aqui o Rosenbrock Valley que é um pouco mais difícil ó tem que chegar aqui ó aqui é o mínimo que ele encontrou até agora né aliás desculpa o vermelho é o mínimo conhecido e o verde é o mínimo que ele encontrou e os amarelos são os locais vocês percebem que mesmo já quase todos convergindo ainda tem alguns voando ali ó esse aqui ele tem esse ponto aqui ainda como como global né como local quer dizer como o melhor dele já não tem mais esse aqui mais difícil vou colocar mais partícula por 50 né tchau tchau E aí vocês veem que ele convergiu. Filando bem um pouquinho. E é isso então, pessoal. Dúvidas aí? Bom, então, quem já tiver adiantado com o trabalho 2 e quiser começar a implementação do PSO, ele vai fazer parte do trabalho 3, tá? Eu não coloquei o trabalho 3 lá ainda, mas ele vai fazer parte do trabalho 3. Então, quem quiser começar a implementação, pode começar, que você já tem um algoritmo aí. E na semana que vem, nós vamos falar sobre formigas, tá? Então, semana que vem, o assunto vai ser formigas. E depois vamos ver o algoritmo ACO. Então, todos estão presentes aqui. Então, se ninguém tem mais nada para comentar, por hoje é só.